Meu pai dele, meu filho, eu não posso porque eu tô trabalhando. E quem sustenta essa casa? Passa um tempo, o menino vai no outro dia, a mesma coisa. Pai, será que o senhor tem um tempinho aí pra gente tá junto, pra gente conversar? Menino, eu tô muito ocupado, eu preciso trabalhar.